Bom galera, olá, como vocês estão? Estamos aqui hoje, é dia de gravar o Rush, ataque novo, então vamos mostrar as runas, nossa que legal, minha Chloe está sem artefato, não importa muito porque a única coisa que ela ganharia no artefato ali é, nem 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 nem, o que que é mesmo? É cura, eu já testei esse time do Outspeed nele de Tiana, por isso que eu tô jogando assim, porque no Rush normal eu não faria isso, porque eu suspeitar que a Nora ou o Hill fosse Swift, entendeu? Agora você vai entender o porquê da Chloe, eu não tomo stun, nem a Alicia morre agora, entendeu? Por isso que é importante, nem stun e nem morre, aí leva a terceira skill pro que usa a segunda e mata, na verdade às vezes até pra usar a segunda skill direto e matar, o único jeito que eu vejo de usar a Alicia bem hoje em dia é fazendo isso aqui que eu tô fazendo, não tem outro jeito, tô suspeitando que tá muito cedo pra rushar até, sei lá mano, não tô tomando muito ataque, hoje em dia não muito movimentado, ainda falta 45, 25 minutos pra acabar o rush, eu tenho a impressão que eu devia só ter começado, ops, devia ter batido no, no Murray, agora já foi. Bom, eu não tomando stun ali é o que importa, então, dane-se. Nossa senhora, o Murray tá squishy, mano, ele não deu nem tempo de verá de atacar ele. Ok, agora a gente fica batendo no Kink, porque ele... Ah, dá pra dar alto já. Sei lá, mano, eu não gosto de começar a rushar muito cedo, eu acho muito desperdício de cristal. Ainda mais em dia que não é muito disputado, ó, tô com a mesma D de sempre. Se fosse um dia disputado, eu estaria tomando 30 ataques por minuto. Vamos então, vamos procurar as listas aqui, se tem alguma coisa legal pra atacar. Alguma coisa que eu fiz. Ah, esse cara também é aqui, ó, galera. Aproveitar que o rush tá mais tranquilo, eu vou mostrar o ataque de Tiana aqui, ó. De Chloe e Alicia, pra vocês verem como funciona. Chloe e Alicia combam muito bem contra esses times de Pissamate. Se você usar Alicia contra Vanessa, provavelmente não vai matar nada, porque o dano da Alicia não é tão grande quanto a gente gostaria que fosse, né. Uma coisa importante, o Galion... Por que você não protege o Galion? Por que você não faz o Galion jogar antes da Chloe? Por causa que a Juno, ela ganha speed buff. Aí ela pode ganhar mais barra ali, né. Graças ao último buff da Juno, que ela ganha speed buff, ela pode cortar a minha Alicia. Por causa dos negócios de tique de barra, né, aquelas complicações... Meu Deus do céu, eu congelei o... Agora que eu parei pra pensar nisso... Eu congelei o... Eu congelei o Kink ali, de Dark, ou um Miovi, ou um Yuki. Aí ele mata o meu time inteiro, mas como eu tava com a barreirinha ali, não tem problema. Ah, mano, eu não queria... Eu vou tomar muito ataque, cara. Que fatiça isso aqui. Ah, enfim, né. Esse cara aqui, ele não... Aqueles malucos com Dominique de mais 190 de speed, será? A gente tem que descobrir. Não tem ninguém que usa Will nesse time desse cara aqui. Então não precisaria nem de Tiana, na real. Dá pra, sei lá, usar um E-Shirt aqui, alguma coisa. Não, seria bom um push de água, né, por acaso... Não, mas... Só se eu não matasse, né, eu diria. Ah, tá bom, não precisa trocar. O time que tá ganhando não mexe, né. Mas, sim, a Tiana nesse time aqui é um desperdício. Contra um time que não tem Will, pois a Tiana pra quê, né. Mas nem um ataque, cara. A gente 10 minutos quase sem tomar ataque. Eu quero afastar uns times de Leo. Hoje eu queria afastar um time de Leo. Mas ninguém, né, cara, time de Leo aqui pra gente mostrar. Ai, que triste. 51 minutos. Tem algum time de Leo por aqui? Ai, galera, pra vocês verem como... A biscoitinho de água que é boa. Eu tenho certeza que o Madeleine Dark também vai receber buff, né. Ai, você buffa a imunidade aqui, ó. O Omidote pode jogar que não vai cortar ninguém depois aqui, ó. O que é o mais importante. Aí, tá vendo? Muito safe. Esse combo aqui de Madeleine. Nossa, mano. Faz muito tempo que eu não tomo ataque. Eu nunca tô querendo rushar, tipo, farmar tanto ponto. Tá muito cedo ainda. Não tem pra quê. O lugar tão cedo. Eu tô pensando em dar uma pausa no vídeo daqui. Eu volto aqui uns 5, 10 minutos. Quando eu começo a atacar de novo. Sei lá. Vamos aproveitando esse rush de arena aqui, como... Vamos falando aqui dos meus times, né. O que eu fiz de novo aqui, ó. Cara, eu fiz um time de Shizuka aqui muito boladão aqui, ó. Porque, ó... Eu tô usando esse cara pra puxar barra, mas tem que ter um Leo no outro time. Porque eu não posso gastar slot com o Leo no meu time. Ele puxa a barra de todo mundo. Aí, depois, ela dá invencível. Ataxa build aqui. Com 70 de crítico. Os dois Snookers com 70, né. Pra comprar com o CR Buff aqui. Buff de crítico. Aí, o Shizuka, depois, ela passa a invencibilidade da Kali pra todo mundo. Isso aqui não é nada novo. Tipo, galera, já usa Shizuka, Kali, mais um, né. Às vezes, Katarina e Insige, né. Nada de invenção nova. A única coisa nova que você pode dizer, talvez, é que eu tô usando isso aqui contra ativo de Leo na arena. A minha Bethany, ela tá batendo coisa de 100k. Será que a gente acha um? Eu queria tanto achar um Leo, cara. Cadê os Leo no rosto, né, mano? Aqui, achamos um Leo. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Agora vamos... Agora a gente tem que pensar, né, primeiro. Como que a gente vai matar isso aqui. Normalmente, eu teria que matar o Stripper, né, do outro time. Ela vai bater em mim. Normalmente, Leo, tanto faz. Aí, como é que ela funciona? Primeiro, jogada não muda. Agora eu tenho que decidir quem que eu vou matar. Como esse Badeleine de luz ali, de vento, só pulsa 15% de barra. Se eu matar a menininha ali, o coiso vai ganhar 15% também. Então, vocês podem ter uma ideia, mais ou menos, do que vai acontecer. Acho que eu sou obrigado a matar ela, velho. Porque se eu matar o... É. Tô pensando... Análise, galera. Análise, análise. Quer saber? Eu não vou matar ela, não. Dane-se. Matar o Nygondo, vai. Aí, ó. 85k de dano. Não vai dar bom. Pode puxar. Nora pode jogar. Ela só não pode dar strip provoke na minha Shijuka. Só isso aqui, ó. Aí a gente usa a terceira skill. Ela deu provoke. Ela usou a segunda skill. Eu nem vi. Na real. Nem vi. Bom, tudo bem. A gente pega. Matar ela. Olha quanto que vai bater. 72k. Aí, nessa hora, eu usaria a segunda skill. Tá vendo? O meu time nem toma, nem perde invencível antes de matar o cara aqui, ó. Aí a gente pega, ó. Tá vendo? Graças à diminuição de cooldown ali da Shizuka, a Bethany pega o Ignore Defense antes de perder os buffs. E é mais ou menos essa aqui. O único ponto fraco desse time, que eu diria o ponto fraco desse time, é porque ele é muito single target e você demora, tipo, um coisa de 8 turnos pra ganhar, entendeu? 8 turnos é muita coisa. Opa, opa. Olha, outro time de Leo, galera. Outro time de Leo que eu queria mostrar pra vocês. A gente usa a lead da Bethany porque não tem outra lead melhor. Senão vai usar o lead do quê? Lead de HP, cara? Vamos usar o lead de HP, mas acho que eu não sei se eu posso usar a lead de HP. Deixa eu ver uma coisa. Quanto que ela tem de barra? Mais 31. Não, acho que eu posso usar assim. Eu vou usar a lead de HP, mas não precisa porque minha Bethany já bate 100k com a lead de ataque. Vocês viram, né? Bateu 85, mais ou menos, no Nigong. Mas é porque acho que o Nigong tinha redução contra a Dark. Vamos ver quanto que essa Bethany bate agora. Quem que você teria que matar aqui? A gente teria que matar o Stripper, né? Quem que é o Stripper aqui é o Kumar. Bateu coisa de 86k com essa build. A gente bufa todo mundo aqui. Deixa o cara fazer o que quiser aqui. Ele estripou justo e invencível na Kali, viu? Que legal. Mas como a nossa Kali tá tanque, ele não morreu. A gente pega, mata ele aqui, ó. 75k é difícil o cara sobreviver, né? 75k. Não! Ai, meu Deus! Eu bufei o Manuco errado. Eu tava acostumado na... Na Bethany na posição 1. Eu nem olhei. Eu só bufei na automática ali. Putz, cara. Putz, putz, putz. Ai, meu pai amado. Será que a Kali vai morrer? Kali não tem invencível, não? Eu não vou nem gastar essa skill. Esse vai... Pode bufar. Eu vou bufar ele porque acho que ele tem o buff nesse turno aqui. É porque ele não tá maximizado, então. Ah, vamos matar logo o Leo. Será que eu consigo matar ele e ignorar os dois? Tá bom, matamos. Ok, mas foi um pouco de erro da minha parte. Porque eu vi a skill 2 desse Juca nela mesma. Era pra usar na Bethany, galera. Na Bethany. Finalmente tomamos alguns ataques aqui. Tchit, será que o Tchit mudou? Será que ele vê meus vídeos e aprendeu que... Não pode jogar daquele jeito? Vamos descobrir no próximo episódio. Então, né? Vamos usar esse time aqui. Eu acho que não tinha motivo pra mudar. É, o Tchit ainda não mudou o Nyx dele. Ainda não tá muito rápido, não. Esse coisa vai curar, né, velho? Não gostei muito disso, não. Ele vai curar, né, mano? Acho que ele tá com a Belly novo. Acho que ele não tinha uma Belly antes aqui. Se eu não me engano, ele não tinha uma Belly antes. Ai, mano. Eu tô com dois turnos de Provoke, né, cara? Que bosta. É dois turnos de Provoke por causa do Nyx. Nossa, cara. O Nyx é o monstro que eu mais odeio enfrentar no Rush. Eu mais odeio enfrentar o Nyx, cara. Nossa, que desagradável esse monstro, mano. Ah, eu não vou falar nada, cara. Eu não vou falar nada. O maluco, ele joga... É permacêcer isso aqui, cara. É compre de permacêcer. Tudo que você precisa de permacêcer é um Nyx e um Abelio. Porque o Abelio vai procar até ter o... Coisa de novo ali, né? Ele vai procar 500 milhões de vezes. Quer saber? Eu vou fazer isso aqui, ó. É muito troll. É troll pra caramba. Mas pelo menos eu pego um turno. Eu tô cansado já de não pegar turno isso aqui. Nossa, mano. Eu vou acabar perdendo isso aqui, você acredita? Nossa, mano. Eu vou acabar perdendo isso aqui ainda. Bom... Eu vou matar ele, vai. Não tem muito o que fazer, mas pelo menos um cara morto já... Um Neko morto não proca, vamos falar assim, né? Ah, não. Por favor, para de procar, velho. Deixa eu resetar você. Isso, muito obrigado. Assim, pelo menos ele para de encher meu saco. Não, não. Eu não gostei de usar esse time, não. Tá louco. Não dá, velho. Não dá pra usar. Esse time contra Abelio, porque Abelio cura. Eu preciso... Resetar mais de um mob. Nesse time eu preciso resetar tanto... Eu acho que eu resetei a tua... Coisa que mais eu foi... Ai, dane-se. Não, demorou muito e não foi safe. É porque eu preciso resetar no primeiro turno. Tanto Psamati quanto Abelio, velho. E é muito troll isso aqui. Será que se eu atacassem mais rápido, cara? Vamos experimentar, velho. Comparação de times agora. O cara usa o Will em todo mundo. Só entrou um defense break. Normal, né, Nyx? E aqui também só entrou, acho que só um. Dois golpes em área, só entrou um defense break. É coisa do rush aqui, galera. Se não fosse rush, isso aqui não aconteceria. Entraria tudo, mas... Não vou reclamar muito, não. Deixa eu matar esse Nyx logo. Ele é... Ele é... O quê? Ele tá... Ele tá... Ele tá... Mano, agora que eu entendi. O cara fez Will Nemesis o Nyx dele. Tá Will Nemesis. Esse é o poder de ZLD, galera. Se você tem um Nyx na defesa e uma Alexandra, é muito fácil você pegar G3. Porque é muito ridículo esses combos. Nyx, por si só, é um boneco muito cancerígeno. Mas só na D também, porque você não vê quase ninguém usando o Nyx em RTA. O Insige não funciona. Então, é isso aí. É porque o boneco não... Infelizmente, né? Tem que servir pra alguma coisa o boneco. E a principal função dele é em seu saco em defesa. Eu tenho certeza que deve ter algum jeito mais fácil de enfrentar isso aqui. Mas o problema é que tem um Nyx e uma Alexandra na defesa. Aí você pergunta, como que você vai nocar com o Nyx e uma Alexandra? Seu time não pode morrer. Você teria que matar por DOT, né? Acho que o ideal seria matar por DOT. Mas aí você tem que tomar cuidado com o Psammate e tal. Eu tenho que parar de bater nesse cara porque... Ele tá com pouco ponto. É meio troll que eu tô fazendo contra mim mesmo aqui. Vamos ver se... Não vai ter nada pra mostrar, né? Infelizmente, galera. Infelizmente. É porque como a gente tá numa posição privilegiada hoje... Essa aqui, ó. Vamos usar o time aqui, ó. De Chloe e Alicia. Eu tava querendo fazer um Ruff hoje mais didático. Porque eu não sinto que é um Ruff muito difícil hoje. Ó, tá vendo? É uma de Swift essa aqui, ó. Com certeza que era uma de Swift. Por quê? Porque ela deu de Speed na minha tiana com o líder de Speed, então... Por isso que eu sou obrigado a levar todo mundo de Will ainda, cara. Por mais que eu não queira. Por isso que eu sou obrigado. Aí vocês fazem como eu ensinei vocês aqui, ó. Esse time aqui. Por isso que os quatro precisam de Will. Os quatro monstros precisam de Will. Se não, se um deles estivesse em Will, não funciona. Mano, eu não matei com o Skill 3. Com o Bando com o Skill 2. Sério isso? Não matei, cara. Eu não matei. Faltou dano. Não matei. Simplesmente não matei. Meu pai amado, velho. Será que é uma... Eu não entendo, cara. Sei lá. Eu já tenho uma ideia de como eu bateria nisso aqui se eu perder, né? Porque eu não matei ninguém. Ninguém, 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 ninguém. Sobrou os dois ali com o Q de vida, então. Isso aqui eu vou perder, galera. Desculpa. Fiz tanta propaganda desse time, mas a gente perdeu. Por quê? Porque ela não morreu. Simplesmente não morreu. Minha Alice não teve dano. Vou perder isso aqui. Mas agora que eu já sei como esse cara tá com nada, ele tá muito lento, né, velho? Muito lento. Vamos usar esse time aqui, todo mundo de Will. Ó, o time do cara é extremamente lento. Extremamente. Olha a barreira ali, ó. Isso aqui deve ser aquelas Riley de mais 35k de HP, mais 1k de defesa e 50k de speed. Certeza. Porque minha Alice não matou. Pra Alice não ter dano pra matar um suporte, cara, pode ter certeza, hein? Que é porque esse suporte tinha muita pouca speed. Meu Deus do céu. Ah, não. Não vou bater nesse cara, não. Eu cansei, velho. Eu cansei de apanhar. O Pissamati dele quase levou o meu time inteiro. Uau. Bom, pelo menos eu ganhei, vai. Mas sim, dá pra ganhar desse cara. É que eu precisava levar reset, né, contra o Pissamati. Precisa levar muita coisa. Mas parabéns pra ele, vai. Eu gostei da defesa dele, apesar que ele tá nos 1920 ali ainda. Esse cara aqui... Eu sei. Eu quero bater nele, mas... Só tem um Tianlang ali, né? De dar medo. Só tem um Tianlang ali, né, cara? Mas eu precisaria ver de... Um monstro com... Pensando. O problema é que não dá pra tacar assim, né, cara? Tipo isso aqui com Poseidon, né? Porque eu vou ser cortado, né? Eu vou tentar, vai. É troll. Eu sei que é troll. Mas como eu disse, a gente tem uma posição de vantagem, então vai. Tudo bem, vai. Era de Swift, cara. Isso daqui, galera, aprendam. É um Tianlang de Swift. Por isso que ele me cortou. É por isso que esse cara me cortou. É porque é um Tianlang de Swift isso aqui, viu, galera? Porque ele não cortaria... Meu Deus do céu. Ai, o Poseidon não puxou barra duplo. Ai, obrigado, Poseidon. O único monstro que você precisava puxar barra, você não puxou. O único. O único ali do outro time. O único. Ai, meu pai. Pra que que eu tento, né, cara? Pra que que eu tento? Pra que? Dá slip nele? Obrigado pelo slip. Pra que que eu tento usar Poseidon, né, cara? Pra que que eu tento depender de monstro que... Precisa acertar o debuff, né, velho? Pra que? Pra que, né? Ai, pra que, meu pai? Pra que que eu faço isso? É pra perder mesmo. Que eu confio em monstro. É por isso, galera, que vocês não me veem o Jano Poseidon. Nem, sei lá, mano. Nem Zyros no ruff, entendeu? Nem Poseidon, nem Zyros. É por isso, galera. Ó, você aí, ó. Dependendo de monstro que depende de buff aí, ó. Olha o que acontece com você, ó. Você perde. Muito legal isso aqui. Muito legal. Ok, vai. A gente tá tomando os ataques agora. Vamos começar a jogar sério. Vai, isso aqui. É por isso, galera. É por isso que eu ataco desse jeito aqui, ó. Por isso, galera. Ah, depender de push de barra de Poseidon, você tá ferrado, meu amigo. Nenhum... Coisa me decepciona tanto. Xiu. E olha que o meu Poseidon, cara. Eu vou mostrar pra... Eu quero mostrar pra vocês que o meu Poseidon, ele tem 85 de precisão. Então, não adianta você falar, ah, mas é porque talvez o ponto tinha 100% de res. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. 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 77 de precisão, mais 11 tem 88 de precisão. Então, isso aí. Ó, vamos lá, né? Começar agora aqui, parece que a galera acordou, porra. Tomei os 4 ataques ali, em 0 minutos. Vamos lá, então. Ó, os do ofício aqui agora. Chega, fi. Acabou a brincadeira. E sim, galera. Tinha lang de Swift pra D viável, sim, como vocês viram. Porque se ele não fosse Swift, ele não teria me cortado. Até eu conheço várias pessoas que usam Tinha lang de Swift. Aquele é só mais um, então. Isso aí. Ah, esse caso aqui, ó. Vou tentar atacar assim, vai. Eu só perco se eu tomar o Speed tanto pra Juno quanto pra Savannah. Se só uma das duas me der o Speed, eu não perco. Mas se as duas me derem o Speed, eu perco. Ai, meu pai, eu vou tomar... Ai, ai, boca maldita, né, cara? Pra que que eu vou falar? Pra que que eu vou falar, né? Pra que, cara? Esse tipo de time aqui, eu tô muito acostumado a perder, porque, ó. Os dois dão o Speed na minha tiana. Então, os dois precisam de alguma coisa tipo 160 a 170 de Speed os dois. Mas é claro que eu vou achar, né? Você acha que eu não vou achar o maluco que tem o Speed nos dois, né? Dá pra tentar ganhar disso aqui, mas... Quer saber? Eu não vou ver esse canal. Nossa, eu me sinto tão humilhado, cara. Eu perdi desse jeito, velho. Mas tão humilhado, né? Tudo porque eu não tenho 7 Swift bom, suficiente. Não é que falta monstro. Não é que falta nada. É 7 Swift mesmo que tá faltando. É o tipo de defesa que eu mais perco isso aqui. Na verdade, se eu só atacassem eu não perco, né? Como vocês podem ver. Não matou, hein? Legal, legal. Se eu atacassem eu não perco, mas é um pouco mais lento. Eu queria dar cleave, cara. Nossa, mano. Atacar não deixa esse time sem cleave. É muito triste, cara. Mas infelizmente não tem muita escolha. Se eu atacar de possedo eu vou perder. Ah, mas por quê? Porque eu tenho azar com possedo. Eu só perco atacando de possedo. Vai acontecer alguma coisa que o possedo que eu vou falhar por algum motivo. Aí eu prefiro nem jogar. Eu tenho muito azar com possedo, velho. Ah, não sei quem que eu vou bater aqui. Ah, ele tava de will. Eu nem vi. Oh, não. Ele resetou o coiso. E agora? Ele resetou o nosso hitter. Ok. Eu só vou... Aquele coiso ele vai usar... Eu não tenho muito o que fazer, né? Eu consigo tirar a barreira dele. Se eu bater nele de novo... Não, acho que ele não vai passar o meu. Eu tava vendo se ele ia passar o meu... O meu Verade. Vou botar no alto logo. Não precisa jogar mais isso aqui. Eu sei que muita gente iria dizer... Ah, mas contra aquele a defesa de Vanessa eu uso, sei lá, Pssamati, Pssamati, Tiana, Galion e mais um. Sim, eu tenho esses monstros, mas eu não confio. Sei lá. Não gosto. Ah, essa aqui nem precisa mudar, né? Essa aqui eu não ataco de Clara, por quê? Por que eu não ataco de Tiana? O time de Tiana funcionaria, aquele time de Tiana é a Alicia, mas tem uma Clara, né? Eu não sei esse pedido da Clara. Então a gente bate assim mesmo. Eu não gosto de atacar esse time com Léa. Eu não gosto de atacar esse time com Léa por causa que tem um Abélio, tem um Pssamati, e tem um Kidd. A Fanchi der errado, tipo, no mínimo, três vezes aqui, ó. Pode der errado, sei lá, de três vezes diferentes, então. Pra quê? Vamos jogar de Cleave ali, de segundo turno mesmo? Mais safe. Pelo menos, a Fanchi de Vitória é 100%. Pra vocês entenderem. Isso aqui também, ó, 100% a Fanchi de Vitória. A gente tá só atacando os malucos, tipo, do fim da lista aqui, ó. Bom, olha o lado bom, pelo menos eu não tomei Provoke. Eu vou usar logo a terceira skill. Não tem problema. Esse tipo de time aqui... Tá bom, vai ter um Abelio de Sustainable, que é meio chato. Tem três Stripper. Três Stripper e Abelio. Função desse time. Encher o saco. Não é ganhar, encher o saco mesmo. Encher o saco mesmo. E vai ganhar mais barra, né? Porque é um Abelio. É o que o Abelio faz. Eu não vou nem bater nele aqui. Pronto, agora a gente mata os dois juntos. Só o sobro Abelio. Ótimo, ótimo. Provoke? Ah, nem adianta. Eles se da Clint, né? Então. Esse tipo de time, talvez seja o mais chato de atacar sim. Eu talvez eu devia... Não devia de Ritech. É a única coisa que eu falaria aqui. Olha o Chris, cara. Nossa amigão. Eu gosto do Chris. Chris é uma pessoa legal. Esse tipo de time aqui... Dá pra atacar de vários, gente. Eu vou atacar sim. O bom desse time com Leia é porque eu posso bater em alfas. Eu posso bater em alfas com esse time aqui. Por causa do Oblivion. Da Nanna ali na segunda skill. Da Nanna não, da biscoita. Tá vendo? Tá com o Oblivion aqui. Aí ele não proca mais aquela skill dele. Tem uma chance de falhar, né? Se o Oblivion falhar e tal. Mas eu acho que vale a pena. Acho que não... Não é tão problemático assim. Ok. Esse cara tá me batendo bastante. Mas eu não posso bater nele por causa que... Ele deve ter decorado, né? O time que eu uso aqui. Esse cara aqui dá pra bater nele? Eu não sei. Mas de qualquer jeito... Não é como se eu precisasse dar revenge nesses caras mesmo. Não é como se eu fosse obrigado? Desde que me mantenha perto do rank 10 ali, pra mim tá bom. As vezes o cara assiste meu vídeo ou alguém assiste o vídeo e fala como eu tô tacando. Porque se você ataca muito uma pessoa os cara depois vai querer saber, né? Como te counterar e tal. Normal isso aqui. Mas eu não ligo, não. Terminando o G3 eu tô nem aí. Eu não gosto de atacar mole. Vamos ver as outras coisas que eu tento atacar. Então, galera. Aquela time que eu perdi com a Alice é só se o cara tá vendo. O cara tá rápido nisso aqui, ó. É porque a segunda skill da Alice ela escala com ataque, né? E com o speed do inimigo que multiplica o ataque. Então, se o cara for muito lento como vocês podem adivinhar é obviamente que a Alice você não vai dar muito dano. Mas se o cara tiver num time desses daqui, ó. Você pode atacar sim, ó. Funciona. Só se o cara você encontrar esse Chernobyl aí que builda os caras, tipo diferente, entendeu? O que eu quero dizer. Esses caras que builda o Riley e Kink de mais 30 de speed pra counterar Tiana e a Alice. Sei lá, mano. Deve existir, gente. Assim, né? Vamos lá. 20 minutos só pra acabar. Errou um defense break mas não tem problema. Olha o HP do cara. E a gente tem imunidade também, então. Não tem problema. Segundo turno aqui. Eu não quero bater nele porque eu não quero dar barra porque a Leia mata esse coisa aqui. Pronto, ó. Certinho. Certinho. Vamos continuando. Ok. É só não dar revenge que às vezes o cara não bate de novo. Análise. Tem uma Verônica ali, né, velho? Ah, não vou bater naquele cara, não. Até pensei em atacar talvez, mas a Verônica tem uma Verônica e uma Neftis, né, cara? Ai, que preguiça. Pegou os quatro defense break e acabou. Oh, não! E agora o revive do Nigong. Ai, socorro! Nunca disse ninguém, né? KKK toma esse Disturb Heal aí. Nossa, mano, se fosse uma Craca, imagina um Nigong com um revive de Craca. Estaria fudido. Mas é um Nigong, cara. Revive de Nigong, você acha que dá medo em alguém? Você acha que alguém vai ter medo de revive de Nigong, velho? Respeito, pelo amor de Deus. Eu acho que eu enfrentei esse cara mais cedo e o Yongju dele é extremamente rápido. Muito, muito, muito rápido. Então... Nossa, e tem um Abelio também. Ah, não, deixa pra lá, vai. Eu morro de azar com essas porcaria. Eu tava doido de vontade de tentar isso aqui, mas eu tô com medo da Sela e me dar o despeed, porque meu set de Swift é uma bosta. É só isso aqui, é só 216. Qualquer nego me dá o despeed, então eu nem gosto de tentar, velho. Nem gosto de arriscar. Mas 216 é muito lento, então... Exemplo, se eu atacasse de Galion e Tiana, de Galion e Savana, não seria tão safe atacar isso aqui, né? Porque... Nossa, não tomou Defense Break ou coisa ali. Senão, ele poderia talvez matar ele um hit só. atacar o Oblivion. E também tem Disturb Heal do Dark Madeleine, qualquer coisa. Só pra... caso, né, aconteça alguma coisa, então. Vamos continuando aqui. Olha a biscoita ali. Será que tá caçinha muito troll, velho? Ah, acho que eu vou perder muito tempo se eu atacar aquilo ali. Sério, eu acho que eu vou perder muito tempo, então eu prefiro o que eu faço. Meu lema. Esse aqui eu poderia atacar, sim? Poderia, né? Vamos perder, galera. Vai lá, vamos achar Nora de Swift. Em busca da última Nora de Swift. Não, não era uma Nora de Swift isso aqui. Ok. Como o meu time, ele tem invencível, a Alexandra não reflete dano. Então, a Alexandra não contere o meu time exatamente. O que contere o time é essa porcaria de... Oh, céus. Eu vou ter que fazer isso aqui, né? Puxa a barra? É claro que vai dar resistência, né? Você acha que eu vou conseguir puxar a barra do maluco? Você acha? Você acha que eu vou conseguir puxar a barra? Você acha, né? Ah, 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 ah. Mata a Alexandra pelo menos, sei lá, faz alguma coisa. Ah, mano, a Abelio só joga, sei lá, de três em três turnos. Eu não consigo matar a Abelio, eu não consigo ganhar desse boneco, galera. Desisto. A Abelio no rush, velho, é o meu maior inimigo. Olha lá, curando de novo, ó. Olha que delícia esse boneco. Do que que adianta? Você vai lá, faz tudo bonitinho pra um Abelio jogar três vezes por turno e, sei lá, seu boneco joga uma vez e o Abelio joga quatro. Não tem como. É lá, olha lá. O pior é que eu acho que eu nunca vou conseguir matar esse Abelio, né? Acho que eu nunca vou conseguir matar esse Abelio com esses dois só. Ai, Abelio sendo Abelio, né, cara? Vai dar draw isso aqui, mano. Que ridículo. Vai dar draw. Meu Deus do céu. Ah, eu vou esperar pra dar draw. Não vou perder isso aqui, não. Tô nem aí. Dane-se. Mano, sei lá. Não vou falar nada, não. Isso aqui, velho. 100% de stun rate. A minha... Acho que a minha... Faz uns seis turnos que a minha... Faz uns seis turnos que a minha Chloe não joga, velho. Ai, meu Deus. Que legal. Isso aqui eu tô enrolando só, porque não tem mais como ganhar isso aqui. Literalmente não tem como ganhar isso aqui. Só enrolando. Acho que eu devia jogar no alto isso aqui pra... Vou deixar no alto. Qualquer coisa minha Chloe cura, sei lá, o que ela vai fazer. Então, galera. Mas não importa o tão bom que o seu ataque seja se tiver um abelio motivado do time, entendeu? Literalmente não tem counter. O boneco que joga três vezes por turno ali. Que nem vocês estão vendo e cura o HP sempre. Então não tem como fazer. Se ele não curasse dava tempo de ter matado ele e tal, né? Mas... Não dá, né, cara? Não dá. Ainda bem que hoje não é um rush muito importante. Aquele rush bem filler. A recompensa é ruim. Tem pouca gente rushando. Só tem, tipo, dois caras me atacando ali. O quê? Eu quase tô ganhando isso aqui. É impressão minha. Será que eu tenho que usar a segunda skill agora? Ah, eu quero ganhar isso aqui. Será que dá em combo? Não tem, né? Não tem como. Quer saber? Eu vou sair logo. Quase ganhei. Mas o Abel tava motivado. A gente tava aqui 13 ainda. Depois de meia hora atacando ainda. Ok. Ele mudou pro Geodinir. Eu gosto de atacar o Geodinir. O Geodinir é bem mais fácil de ganhar. O Geodinir é muito mais fácil de ganhar do que a Abel. Muito mais fácil. A única coisa que eu não entendo é... Sei lá, né? Destrói. Ossos do ofício aqui. Vai normal, normal, normal. Tem que aproveitar enquanto ele não muda a defesa, né? Porque agora a gente consegue dar todos os revenges nele. Em seguida, agora. Isso é. Se ele não sumiu da minha lista, né? Putz, ele já sumiu da minha lista. Que bosta. Ah, eu queria dar um monte de revenges nele. Porque é muito mais fácil. Diabelo, impossível ganhar do cara. Impossível. Diabelo, impossível. Demora 30 horas. Agora de Geodinir. Sim, cara. O Abel é um healer melhor do que o Geodinir na defesa. Pelo menos eu acho, né? Eu não sei o que vocês acham. Isso. Maravilhoso. Espalha o stun aqui. Maravilhoso. Agora maravilhoso. Maravilhoso. Isso aí. Gostosinho, ó. Como tudo devia ser sempre. Mas infelizmente... Infelizmente ele não tem mais revenge dele na minha lista, eu acho. Não tem mais. Só se eu afaste o cara aqui. Mas acho que eu não vou, não. Vamos ver se a gente acha alguma coisa legal aqui. Pra tacar. Acho que não vai falar. Tem esse time aqui, né? Mas... É meio complicado tacar Camilo assim... Tô pensando. Se eu devia ter pipocado daquilo ali. Não sei. É porque aquele... Esse time aqui, cara. Ele não tem boneco de fogo pra trair a Camila. Se a Camila mata minha Leia, será que vai dar trabalho? Não sei. Dá pra tentar depois, né? 10 minutos só pra acabar o rush. Bem calmo hoje o rush, diria. Tirando nossas derrotas ali. O cara não vai trocar pra Belly, né, velho? Ele não vai trocar. Ou ele troca agora no... Tipo, no exato segundo que eu tô tacando. É bem possível também acontecer isso. É bem possível. Será que eu preciso de Leader de Speed contra esse cara? Eu fico me perguntando. Será que eu preciso de Leader de Speed? Nossa, eu odeio quando eu acerto Zero Stance, cara. É muito triste isso. Acertar Zero Stance é muito triste. Ah, ok. Não, muito trampa do ganhar disso aqui. Ah, esse aqui dá pra ganhar de boa. Só tem a Mole de Hill ali. Não tem nenhum Abelho ali pra encher o saco. Ok, eu não gostei muito da ideia do que eu fiz, não. Porque, nossa, parabéns. Acertou vários Stance aqui. Isso vai ferrar a minha... É. Isso vai me ferrar um pouco, né? Eu ia ganhar isso aqui em dois turnos. Não vou mais ganhar dois turnos. Por causa desses Stance que me acertaram aqui. O Stance da Navel, no caso. Porque a Navela pode dar Cleanse no resto. Pelo menos matamos o Tianlan. Então, dane-se agora. Ah, acertou outro Stance. Ah, pelo menos eu tenho Cleanse, vai. Tudo bem. Então, isso aqui era pra eu ganhar em um turno. Mas como ela acertou aquele maldito coisa no primeiro turno, agora... Eu preciso esperar o momento certo que meu time não tá stunado e tenha as skill up, entendeu? Então... Eu não ligo de tomar Glancing porque a terceira do Verad não dá Glancing e tal. Eu só não posso ser stunado agora. Só isso. Nossa. A Molly... Nossa, mano. A Molly se curou, né, velho? Ai, meu pai. Por quê? Ai, como dá trabalho. É só matar uma Juno e uma coisa sobrando. Eu tô... Sabe por que demorou? Isso aqui demorou por causa dos Stans, viu, galera? Só por causa dos Stans. Eu tomei muito Stans. A Juno acertando muito Stans. Que palha isso aqui. Normalmente, contra Juno, você ganha no primeiro turno mesmo. Só me matar logo a Molly e pronto. Agora fica mais fácil. Só ficar usando a primeira skill, né? Ela aqui não... Não proca nenhum debuff. Não tem o dot ali do coisa, né? Tudo bem, mas... Acabou. 5 minutos aí pra acabar. Fechar a arena. Vamos atacando aqui. O que esse cara usou? Foi esse cara que eu perdi? Acho que foi esse cara que eu perdi, né? Usando o time que eu tava. Adoro quando a abelha joga no primeiro turno e proca. Isso, não. Eu ia falar... Ah, por favor, seja burra. Bom, pelo menos a Alexandra tá na forma humana. É a forma troll dela. Porque nessa forma ela não faz nada, então... Mas o abelha vai se dar clinch ali, né? Por causa do psamate. Legalzão. Aí a gente vai ficar 4 contra um abelha pra variar. Essa linda variação de... Que é tão comum assim, né? E o abelha vai jogar 3 vezes por turno, porque é um abelha, obviamente. Eu nunca vi abelha não procar, então... É óbvio que ele vai jogar muitas vezes. Olha lá, vai curar. Vai curar mais umas 2 vezes até a partida acabar, então... Eu choro mesmo contra a abelha. Eu não tô nem aí. Eu odeio esse boneco, velho. E eu acho que não deve ser o único não que eu odeio a abelha, porque... Olha lá, olha que eu tô falando, ó. Começou de 2 em 2, ó. Vai ter cura de novo no próximo turno. Mas eu acho que ele vai morrer até lá. Ainda bem. Ufa. Ufa, acabou. Funk 12. Ok. Eu fico sempre surpreso que o meu xiu ganha tanta barra que eu... Hummm... Hummm... Isso aqui não foi muito legal, não. Mas eu vou matar... Eu vou matar, claro, porque ela pode dar quadra stun no meu time. Mesmo que o... Mesmo que no... Na pior das hipóteses... Na pior das hipóteses, se eu morresse ali, não seria tão perigoso assim, ó. Ela mata, né? Um hit só. É, mata sim. Esse cara me bateu de... Ah, esse time aqui. Deixa eu ver se eu não acho, galera, mais fácil de atacar, não. É, esse cara aqui, velho. Aquele corno. Que a gente tava falando agora há pouco. Que mó fata atacar aquilo ali. Se eu atacar esse cara aqui, ó. Com isso daqui. Teria que ser com o time de... Será que o time de DOT ele morre? Acho que ele morre com o time de DOT. Meu time de DOT todo tem Will? Sim, ele vai morrer com o time de DOT, eu acho. Ele tá apetitoso os pontos dele aqui, ó. Deixa ele jogar, ele é de Swift mesmo. E o time dele é muito lento, então eu vou ciclar bastante ele. Ai, meu pai. A única coisa que me preocupa é esses stands de Despair, velho, aqui, ó. Porque, nossa, mano, olha isso aqui, cara. Olha isso. Se eu pudesse rejetar pelo menos a coisa agora, mano... Nossa, mano, eu não vou poder nem resetar a porcaria do meu time que tá tudo stunado. Olha isso. Todo meu time stunado. Nossa, cara, que azar. Ai, que bosta. Se pelo menos um dos dois não tivesse stunado, eu não estaria passando por isso aqui. Azar, viu, cara? Azar. Bom, agora eu mato, vai. É muito mais fácil ganhar assim que eu tava tentando atacar também, dia. Aquele time. Gimose, o cara... O nome dele, né, velho? Ah, eu queria umas coisas mais fáceis pra atacar, velho. Ah, eu queria umas coisas mais fáceis pra atacar, velho. Eu já vi quem tomou stun e quem não tomou. Infelizmente, né? Tomei proca. Por favor, proca. Não procou. Infelizmente, o Léo tomou stun. Porque o Léo ia matar o cara ali, mas... Se o Léo jogasse agora... Ah, mas agora foi bem mais rápido que da outra vez. Dessa vez... É, só sobrou uma coisa aqui. Agora desse turno. Não, dessa vez foi bem de boa do que da outra vez. Da outra vez demorou 300 milhões de turnos. Agora foi mais rápido. A gente conseguiu matar os caras mesmo? Nossa, minha lista tá meio pepeguenta essa aqui. Ah, vou bater nisso aqui. Que horas são? Ah, um minuto só pra acabar o rush. Se você perder o último ataque do rush, nem deixa pontuar. Você só espera. Eu não entendi. Eu não matei a... Mesmo com o Defense Break, eu não matei ela. Rapaz, tá tanquinho essa Vanessa. Quadra stun. Ok, vai. Só quero conseguir finalizar essa luta. Ok, conseguimos. Não vai ter tempo de terminar outra. Literalmente foi no último segundo. A gente vai acabar a rank e não vai dar nem pra ver. Literalmente não dá pra ver. Porque a arena fechou agora, então... O que a gente pode fazer é o seguinte. Você vai, entra num chat aleatório. Digita alguma coisa. Olha aqui o seu nick. A gente terminou o G3, isso a gente já sabe. Depois a gente procura saber que rank. Bom, galera. Só pra acabar o vídeo aqui. Vamos pegar aqui as recompensas. E... Olha isso aqui. Ok. A gente já esperava... G3... Agora olha aqui o rank. Rank 13. É isso aí, galera. É isso aí. Rank 13. Fazer uma suminadinha. Peraí. Pronto. Era só comprar as scrolls aqui. Eu não vou comprar scroll de GW porque eu tenho que juntar pra... Comprar umas coisas lá depois. Então... Vamos ficar aí. É umas 20 scrolls de cada elemento. Só pra terminar o vídeo, vai que a gente pega alguma coisa. Lembrando que a gente queria... Etna. Etna, Miles e Nora. Seria bom. Os 3 monstros que o Maia tá esperando na minha conta. Quando sair o SPAC da SWC... A gente pega o SPAC e até agora não teve nenhum raio. E eu estou meio triste. Porque já estamos, sei lá, na 20ª scroll. E nenhum raio até agora. Meu Deus do céu. Odeio quando isso acontece. Pelo menos um raio. Ah, ok. Um sniper. Isso aí. 100 miles pra gente. Opa, um biscoito... Madeleine, por favor. Madeleine. Mano... Eu já suminei essa bosta de monstro. 300 mil vezes. Cara, eu só sumo no expresso. Sem meme. Sem meme. Eu tô sumonando expresso. É a minha oitava ou sétima expresso seguida. Seguida. Olha só. Eu tenho 17. Tenho 21 expresso. E mal tenho o Madeleine maximizado. Eu tenho 21 expresso. Não, eu vou mostrar isso aqui porque eu tô muito pistola, cara. Olha isso. Não, não tá maximizado, não. Olha isso, miséria. Cara, mano... Eu não acredito nisso. Cara, eu sumonei 21 expresso e tipo 4 Madeleine, 5, sei lá. Meu Deus do céu. É pior do que eu pensava a situação. É pior do que eu pensava a situação, velho. Eu sumonei realmente, velho. Meu Deus do céu. Eu sumonei coisa de 4, 5 Madeleine e 21 expresso. Que é inútil. Por favor. Triste. É. Vai. Ai, ai. Falei se eu aceitar minha derrota aqui, né, cara. Porque treva só. Sumonei umas 10 expresso seguida e não sumonei a bosta do Madeleine que eu preciso. Porque senão meus bonecos tão passando fome de skill up aqui. Zero skill up. Tem 2 skill up. Só 2. Water, Madeleine, não vou dar de food, né. E o fogo também. E expresso tá aqui. Não, expresso tá bombando. Vim 10, 7, 4, 21 no total. Nossa, velho. Desculpa. Eu só tomei puto por causa que... Qual que é a chance de você sumonar, sei lá, 8 expresso seguido? E zero Madeleine, né. Tudo bem, vai. Vamos ficando por aqui. Obrigado e até mais.